O que é a lua? O que é a lua? Chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café coado na calcinha Só pra lhe feitiçar E se tu for na aparelhagem tu vai ver só Tá meu bem Na realidade você vai se amarrar Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Quem entra nesse carro é comida Por isso que o nome dele é marmita Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Venha se ligar É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o impar O leção Vem que eu vou te mostrar Vem! Vem meu bem No ouro negro Vem! Vem meu bem No ouro negro É ouro negro É ouro negro É ouro negro É ouro negro Vem o ouro negro dançar Se você é careta Fique logo ligado O traficante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapado Com pó do amor Eu sou a piranha do banheiro Piranha! Eu sou a piranha do banheiro Piranha! Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe, teu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero o pé do balançar Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem Vou roubar seu coração Pra me conquistar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que zoar Pra me conquistar você tem que rebolar Eu vou sampliar, eu vou te roubar 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 Pa-pa-da-pa-pa-da-da-da-da-da-da-da-da eehh aehh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri